Olá, pessoal! Vamos fazer alguns exercícios sobre phrasal verbs e idiomas. Vamos lá! Página 38 do livro de vocês. Número 1. Pay attention to an extract from the text on page 36 and check the correct meaning for the phrasal verb involved. Conventional wisdom says that when a wildfire is burning down your neighborhood, you shouldn't stick around. O que seria esse burning down? To become weaker and produce less heat or to destroy by fire? É claro que até pelo contexto a gente consegue perceber que é to destroy by fire, porque está falando que se estiver acontecendo um incêndio na sua vizinhança, é melhor você não ficar por perto. Então, burning down means to destroy by fire. Número 2. Read some examples with other phrasal verbs related to weather conditions or environmental disasters. Match them with their corresponding meanings. Bom, aqui tem phrasal verbs relacionados a condições climáticas ou desastres ambientais. E vamos descobrir o significado deles. Letra A. The storm had blown itself out, leaving the sky purely. O que seria isso? Seria o segundo parênteses. Had ended. Então, to blow out means to end. Terminar. B. By late fall, Mediterranean islands have cooled off and can have rainy days. Lembrem-se que cool é o adjetivo fresco. Então, o phrasal verb, cooled off, can dizer Returned to a normal temperature after being hot. Retornou a uma temperatura normal depois de estar quente. C. Once the weather warms up, you can move the plants outdoors. Tu não sabe que warm é aquecer, né? É ficar quente. Então, vamos relacionar ao primeiro parênteses. Becomes warm or to make someone or something warm. Tornar quente ou fazer alguém ou alguma coisa ficar quente. E letra D. I can't see where I'm going with the windows all misted up like this. Misted up só pode ser Became covered with very small drops of water. Ou seja, ficar coberto com pequenas potículas de chuva. Ficar embaçado. Vamos à questão 3. Circle the correct alternative to complete the explanation of the weather-related idiom pictured below. Então, nós temos ali uma expressão idiomática ligada também a condições climáticas. E há até uma ilustração dessa expressão. Vamos ver. When someone says, it's raining cats and dogs, he or she means what? Letra A. It's raining a lot. It's raining pets. There are lots of cats and dogs walking around. Cats and dogs are fighting. Or it's raining, but it's a very light rain. É claro que quer dizer, it's raining a lot. Está chovendo gatos e cachorros quer dizer que está chovendo muito. Número 4. Então, nós temos expressões idiomáticas relacionadas ao clima, usadas em frases, e ao lado nós temos definições para essas expressões. Então, vamos descobrir que expressão é em cada item. Letra A. To hear or find out about something secret or private. Ouvir ou descobrir sobre algo secreto ou privado. Na letra A, nós vamos colocar a expressão que está na última, não, na penúltima frase. We can't let the press get wind of the mayor's illness. Nós não podemos deixar a imprensa ficar sabendo descobrir sobre a doença do prefeito. Get wind of the mayor's illness. Letra B. Whatever happens or whatever the weather is like. O que quer que aconteça ou como quer que o tempo esteja. Isso aí tem a ver com a terceira frase, a expressão que lá está. Yan, Yan, you are going to the dentist today. Come rain or shine. Do you understand? Tipo, quando a gente fala chova ou faça sol. Então, come rain or shine na letra B. Letra C. To be very happy about something. Ficar muito feliz com alguma coisa. É a expressão que está na segunda frase. Anna was on cloud nine after she got an A plus on her biology exam. Então, on cloud nine, que significa estar super feliz. Letra B. Is likely ill. Levemente doente, indisposto, enjoado. Aqui nós temos a ver com a última frase. Joshua is still a little under the weather, so he will stay home and rest. Então, Joshua está um pouco indisposto. Então, ele ficará em casa e vai descansar. E letra E. An unnecessary expression of strong feelings about something that is very unimportant. Então, uma expressão desnecessária de sentimentos fortes sobre alguma coisa que é, assim, sem importância. Só pode ser a primeira frase. There is no need to make a storm in a teacup. It's just a small problem. Tipo quando a gente fala, né? Não há necessidade de fazer uma tempestade num copo d'água. Então, a storm in a teacup é a última expressão. Ok? Espero que tenham aprendido. Até a próxima. Bye, bye, bye! Tchau, tchau!